Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai dedo, papai dedo, o que você faz? Exercício, exercício, é isso que faço Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que você faz? Trabalho muito, trabalho muito, é isso que faço Jô de dedo, Jô de dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Jô de dedo, Jô de dedo, o que você faz? Dinossauro, dinossauro, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Conserto coisas, conserto coisas, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Faço bolos, faço bons, é isso que faço Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô dedo, vovô dedo, o que você faz? Moça de lama, voça de lama, é isso que faço Vovô dedo, o que você faz? O que é isso?